No setor público há um médico dentista para meio milhão de utentes em Portugal. Muitos não conseguem recorrer ao privado e a prova disso é o aumento da procura por consultas nas universidades. É o caso da Faculdade de Medicina Dentária no Porto, que atende centenas de utentes todos os meses. E a procura não para de aumentar. Em Portugal existe apenas um médico dentista para meio milhão de utentes do Serviço Nacional de Saúde. Na impossibilidade de pagar uma consulta de saúde oral no privado, 24 mil utentes correram no ano passado à Faculdade de Medicina Dentária no Porto. Aqui os preços sofrem uma redução de 50%. Ela confia mais em uma universidade e a outra é que é mais barato, metade do preço que há fora. E porquê este serviço? Porque é mais barato, mais acessível? E como também sou bem atendida e as possibilidades também não dá para ir aos dentistas de fora. Eu optei por vir à faculdade porque, precisamente por esse prolongado tratamento, que fora era que para mim ia ser um bocadinho mais complicado. Fazendo as contas no Serviço Nacional de Saúde há apenas 20 dentistas disponíveis nos centros de saúde em Portugal. Mas todos os anos saem das universidades 500 médicos. Têm apenas duas saídas, o privado ou a imigração. Enquanto aluno que depois irá trabalhar, isso é a perspectiva mais real da coisa. Que é, nós estamos quase com a certeza que estamos com um pé e meio lá fora, ou então temos que nos sujeitar, se calhar, a condições que não são tão favoráveis aqui em Portugal. Dada a população nacional, acha que deveria haver mais médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde, apenas 20? Eu acho que sim. Acho que, pelo menos a nível dos cuidados primários, a nível preventivo, seria uma coisa boa para todos. Ou emigração, ou mesmo numa clínica privada neste momento. O que, para nós, que somos muitos, torna-se muito complicado. No papel, o Governo tem pensado um programa piloto com o objetivo de fazer chegar os cuidados dentários a toda a população. Mas, enquanto isso não acontece, os portugueses não abrangidos pelo cheque dentista ficam sem opção no setor público. Obrigado. Obrigado. Obrigado.